Nós estamos aqui na rua lateral, aqui entrada do residencial Vera e olha só o produto que foi furtado ali na avenida Bom Jesus, esquina com a rua Sergipe. O proprietário é o Bigode, muito conhecido por sinal aqui em Pontes Lacerda, que acabou tendo a infelicidade de acordar e não ver o barco em frente ao seu estabelecimento comercial. E de lá para cá, aquela apreensão, Bigode? É, de lá para cá a gente ficou naquela esperança, assim, né? Quando eu levantei cedo, não vi o barco, fiquei meio surpreso. Mas eu tinha naquela esperança que eu ia encontrar o barco, porque a gente é muito conhecido, né? E qualquer vizinha que visse o barco tudinho, eu tinha certeza que ia ligar para mim. Mas primeiramente o que eu tinha que acreditar mais era em Deus, que a gente trabalha para ter as coisas da gente. E eu queria deixar um recado para ele, que é só ele servir a Deus, né? Se converter e não fazer o que ele fez, né? Pegar coisas que não pertencem a ele. Agora, quando o senhor chegou aqui, que viu o barco estacionado aqui nessa rua lateral, aqui nessa avenida, qual foi a surpresa? A surpresa é que eu cheguei aqui, não vi ninguém, certo? Alguém, né? Por a gente ser muito conhecido, ele se pensou de abandonar o barco, porque se sair isso aí, eles ficam com medo, certo? De pegar, porque eu tinha umas câmeras lá que eram filmagens, né? O senhor chegou a registrar o boletim de ocorrência? É, registrei, registrei o boletim de ocorrência, né? E deixei, falei que dentro de uns 15 dias, né? Aí que eu ia manifestar, correr atrás para me ver onde estava o barco, mais ou menos. Já procurou a polícia? Já comunicou do achado? Já comuniquei à polícia lá, né? Que eu tinha achado o barco. Pegou e falou que ia dar baixa no boletim lá, né? Perguntou como é que fazia, se quisesse proceder para frente. Eu falei, não, pode deixar aí, né? Já recadei o barco, né? E só peço com o doutor a Deus para abençoar eles também, né? Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E tocar para o barco para frente, né? Eles recararam o meu barco com prejuízo aí. Agora eu vou guardar ele mais, né? Agora eu vou ficar mais esperto com o povo, porque a gente tenta confiar nos outros, né? Mas hoje em dia, não diz a palavra, né? Não pode confiar nem na roupa que veste. Depois do susto da última semana, esta já começa com tranquilidade. O barco foi localizado, mas olha só, quem furtou, tentou, de certa forma, apagar todas as referências documentais do barco. Aqui tem o nome, aqui da Capitania de Cáceres, toda a parte aí de origem da embarcação, quem furtou tentou tirar. Inclusive, da própria carretinha, tirou a placa também, o que significa que quem furtou tinha outras intenções. Mas felizmente, acabou decidindo pela melhor, que foi abandonar a embarcação e quem acabou se dando bem foi o proprietário do mesmo.